São 11 horas e 2 minutos na capital amazonense, você que nos acompanha, obrigado pela audiência de todos os dias com o programa agora, o programa da sua comunidade. É sempre bom lembrar da sua participação, você que se liga com a gente também pode pegar o telefone e entrar em contato com a nossa equipe de produção pelo 3307-3951 e 3307-3952. Além disso, nossa produção ainda disponibiliza o nosso número do WhatsApp 981-163529, por esse canal você envia sua foto, vídeo, sugestão de reportagem que é sempre muito bem-vinda. Márcia Lasmar. Amaral, a gente vai falar um pouquinho sobre as belezas que Manaus está cercada aí. A gente vê que Manaus é cercada por belezas naturais em todo lugar, né? E quem mora aqui sabe muito bem disso. E os mirantes, que poderiam ser pontos turísticos, estão abandonados. Alguns projetos nem sequer saíram do papel. E é o que a gente vai ver agora aqui na tela. Manaus está às margens do Rio Negro, mas a Ponta Negra é um dos poucos lugares com estrutura turística onde é possível contemplar a paisagem. Apesar do projeto não ter sido totalmente concluído, quem visita gosta do que vê. Eu não tinha vindo aqui, eu vim quando era antiga, né? Mas está muito lindo mesmo. Mas para esta professora, outras áreas da cidade precisam ser valorizadas. A nossa cidade poderia ser, digamos assim, mais de frente para o Rio. A maior parte das coisas da nossa cidade ficam de costa para o Rio. Eu fico triste aqui só numa área assim que beneficia poucas pessoas, né? O mirante da antiga Torre da Embratel, na colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, está com a estrutura abandonada há anos. Em dez anos, três projetos para revitalizar o mirante foram descartados. Entre eles, a única obra projetada para Manaus pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O local fica a poucos metros do rio e proporciona uma vista privilegiada do encontro das águas. Ainda não há projetos prontos para o mirante, mas a prefeitura estuda transformar o lugar. Estudando uma segunda ponta negra. Isso é algo que já vem, o próprio Implurbe está desenvolvendo. A Seminf vem acompanhando com as outras secretarias. Seria uma segunda área de lazer da cidade. Outro projeto apresentado pela Seminf foi a revitalização da Marina do Davi, que deve custar aos cofres públicos quase dois milhões de reais. O principal objetivo dele, na verdade, é o terminal de embarque e desembarque de passageiros que moram nas proximidades de Manaus. Então, ele vai ter um grande terminal ali para receber esses barcos. E, completando o projeto, nós teremos mirantes, teremos postos de saúde. Mudança bem-vinda para quem vem das comunidades do interior em busca de serviços na capital. É muito mais prático para nós, que já vem de lá e ainda tem que pegar onde vai para o centro. Tendo aqui, com certeza é muito melhor. 54 embarcações fazem a travessia na Marina do Davi. Para quem trabalha no local, a esperança é de que as melhorias aconteçam e cheguem rápido. Agora está surgindo esse novo projeto aí. Estamos esperando que dessa vez saia a revitalização da Marina do Davi. Porque até agora nada de melhorias aqui nessa área. A Marina, eu acho que tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Com relação à nossa orla ali, o próprio Amarelinho, né? Todas essas beiradas nossas aí que dão para o rio, que tem essa visão linda que é o nosso rio, visão privilegiada que nós temos e que, infelizmente, não são aproveitadas. Manaus, quando foi construída, parece que foi construída de costa para o rio, né? Então, a gente traz aí, com exceção da Ponta Negra, que tem uma série de construções residenciais que veem o rio, todo o resto de Manaus é feito assim, de qualquer jeito. E a gente acaba perdendo essa visão e essa beleza natural. Porque não tem coisa mais bonita do que a gente ter contato com a natureza e ter essa visão para a natureza. E não era sem tempo para isso acontecer. Não era de hoje nem de ontem que deveria se já projetar e pensar em uma solução para transformar Manaus nessa ponta, nesse encontro com o rio, numa Manaus muito mais bonita, né, Amaral? Eu acredito que não tem outro lugar em que a gente possa observar... Volta essa imagem aí do mirante da Embratel, Cristiano, por gentileza, daqui a pouco eu falo da Marina do Davi. Mas não tem outro lugar do qual se possa observar tão bem o encontro das águas como lá do mirante da Embratel. Então, só sobrevoando mesmo para você ter uma visão tão privilegiada quanto essa que a gente vê daqui. E é uma área que está completamente abandonada. Um ponto que deveria ser turístico, mas que infelizmente, por falta de recursos, está desse jeito aí. Pode soltar a imagem, Cristiano? Solta a imagem que, por enquanto, só os urubus mesmo a gente observa, né? E volta mais, Cristiano, tem uma imagem melhor lá. Tem uma imagem melhor. Pode voltar até o início, que é para o telespectador ver. Olha só essa imagem, olha. Vem passeando aqui, olha o encontro das águas que beleza. Daqui você tem uma visão privilegiada de um, não vou nem dizer dos nossos pontos turísticos mais conhecidos, mas eu vou dizer assim, de uma das identidades do estado do Amazonas. Essa aqui é uma identidade que nos certifica mundialmente. É o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões e que daqui do mirante da Embratel pode ser visto de maneira privilegiada. Olha só, mas infelizmente a gente não tem recursos para transformar isso aqui com uma estrutura turística para receber a população e, enfim, todos aqueles que vêm de fora e que muitas vezes pagam lá seu passeio de barco. A gente podia ter um terminal saindo aqui do mirante para fazer aquele passeio até o encontro das águas de maneira muito mais rápida, mas infelizmente isso demanda recurso, demanda investimento e, pelo visto, não tem dinheiro. Agora vamos falar da Marina do Davi. Marcelo Asmar, a Marina do Davi, as próprias imagens mostram a quantidade de gente que passa por ali todos os dias. Eu acredito que faltam embarcações. Olha só essa imagem. Olha só. Essa imagem aqui, coloca no geral aí, por gentileza, diretor, para o telespectador ver. Quem já conhece a Marina do Davi, é claro, não vai se assustar. Quem não conhece vai perguntar, caramba, mas é isso mesmo? É, e tem mais. Olha, tem muito mais movimento. Isso aqui é só o que está na beira do rio. Fora o que sobra na rua que dá acesso ali à Marina do Davi e estacionamento de um lado e de outro. Isso porque nós temos dezenas, mas dezenas de comunidades no Tarumã Sul, no Tarumã Mirim e no Baixo Rio Negro. Dezenas de comunidades, meu amigo, que todas utilizam basicamente este porto de atracação localizado na famosa Marina do Davi. O que falta, na minha opinião? Um projeto estruturante. Como é que se faz um projeto estruturante? Não adianta só construir aqui um terminal de passageiros, porque terminal a gente sabe que não resolve. E uma prova disso são os muitos terminais construídos aqui no interior do estado que hoje são subutilizados. As pessoas continuam usando flutuantes. Então tem que ser funcional. O projeto precisa ser funcional e principalmente obedecer a cultura regional. O projeto tem que estar em conformidade com a cultura do caboclo, que é de chegar em um terminal baixinho ali, desembarcar e ir embora. Agora querem fazer terminais hidroviários com um outro tipo de estrutura? Não adianta. Vão continuar desembarcando no flutuante. Então isso precisa ser observado na hora de se gastar muito dinheiro para se fazer um projeto. Agora esse aqui, Márcia, é um projeto que vale muito a pena ser investido. Porque nessas dezenas de comunidades que eu falei aqui, que ficam no Rio Tarumã-Açu, no Tarumã-Mirim, no próprio Baixo Rio Negro, na região da RDS do Tupé, ou até na margem direita do Rio Negro, ali em Paricatuba, por diante, essas comunidades podem fazer desse porto uma alternativa viável, por exemplo, para quem sai lá do Tarumã, na zona oeste da capital e pega o ônibus número 305, se não estou enganado. Não, 011. 305 vai para a rodovia BR 174 e vai pegar o pessoal das comunidades do Tarumã, lá no ramal Cláudio Mesquita. Mas observe bem, quem utiliza esse transporte rodoviário e pega o 305 ou o 011 e passa horas exaustivamente para chegar até o trabalho, poderia usar, por exemplo, o transporte mais rápido de voadeiras e de lanchas credenciadas pelas associações que tem ali na Marina do Davi, sair das suas comunidades pagando um preço justo e desembarcar na Marina do Davi e encontrar ali um terminal de ônibus estruturado que vai levá-lo rapidamente até o centro de Manaus. Então, é dessa maneira que a gente precisa ver. Viabilidade para o projeto, do ponto de vista de demanda, existe. Está aqui. A demanda existe. Agora, a gente esbarra mais uma vez em recursos. É um problema sério. A cidade de Manaus precisa urgentemente de recursos para empregar em obras como essa que vão melhorar em muito a vida. dos ribeirinhos que estão nessas comunidades e que usam portos como esse aqui na Marina do Davi, principalmente viabilizar o turismo para essas comunidades que, infelizmente, pela falta de infraestrutura, ainda é precário. 11h12, Marcelo Asmar. Amaral, eu acho que uma das coisas mais importantes também que precisa ser discutida em projetos e justamente em cuidados com essa orla, com essa margem que a gente encontra aí, também é esse cuidado com a natureza. É preciso que sejam efetivados e realizados projetos que possam trazer principalmente esse cuidado não jogar o lixo no rio, atracar no local certo para tirar toda essa bagunça que a gente vê aí que é normal, já que não tem ali um projeto estruturante, um projeto organizador. Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser discutido para transformar esses pontos que são lindos para que eles fiquem melhores ainda, né, Amaral? Então, é isso que a gente espera, francamente, que o poder público tome essas providências, principalmente com aquele mirante ali do Encontro das Águas, porque o pessoal lá do Rio copiou a nossa ideia daqui, fez o calçadão lá de Copacabana imitando o Encontro das Águas, a gente dá esse valor e não mostra aí como é que funciona direitinho aqui, como é que é a beleza aqui, né? Então, o pessoal de lá sabe mostrar bonita, a gente também tem que saber, viu, Amaral? Muito bem, Marcelo Asmar, pertinente, pertinente seu comentário, muito interessante, aliás. Eu também sou barrista pra caramba, às vezes eu me controlo, mas sou, sou, não posso deixar de ser, faz parte da minha cultura. São 11 horas e 13 minutos, você que nos assiste, vamos trazer informações sobre uma manifestação realizada hoje de manhã por lideranças sindicais contrárias ao projeto de lei da terceirização. É uma questão séria que precisa ser avaliada e que vem sendo cobrada e levada a público em protestos por essas atribuições e principalmente por essas entidades sindicais. Vamos acompanhar os detalhes com o repórter Fred Rocha na tela do programa da comunidade. Olá, Fred! Olá, olha, isso mesmo, desde as 6 horas da manhã os trabalhadores estão reunidos aqui na rua Quixito, no Distrito Industrial. Eles são contra a PL 4330 que prevê a terceirização dos trabalhadores. Vários líderes sindicais por aqui, dentre eles o presidente do sindicato dos trabalhadores da construção civil aqui no Amazonas, Cicero Custódio. Essa PL prejudica os trabalhadores, não é isso? Olha, ela está sendo prejudicada que não era aprovada. Agora, sendo aprovado, vai prejudicar todos os segmentos, principalmente a construção civil hoje, que a maioria quer terceirizar, né? Hoje a construção civil, ela tem 40% terceirizado. No momento que for aprovada essa lei, vai terceirizar 90%. E aí, o que preocupa é que você vai perder o transporte, você vai ter que perder a cesta básica, você vai perder o plano de saúde que você tem. Então, esse aí é um alerta hoje aqui no Amazonas, para os deputados que votaram contra a gente. Vamos esperar a resposta do Senado. Caso nada aconteça, provavelmente Manaus vai deparar, todos os segmentos devem parar um dia de protesto. Poção civil, metalúrgico, rodoviário, os outros segmentos vão parar, porque nós estamos combinando para parar e revolta aos deputados federais que votaram contra os trabalhadores. Essa paralisação, ela é nacional, né? É, essa paralisação é nacional. Mas o sindicato do Amazonas está fazendo uma sozinha, daqui a duas semanas, para parar geral. Vai parar todo o segmento no Amazonas, vai ter que parar em protesto aos deputados. Se for possível, nós vamos até os setores deles, nós vamos no gabinete deles, nós vamos na rede de televisão, que tem deputado aqui que é de televisão, votou contra a gente. Então, a revolta dos trabalhadores, o que deixa a gente feliz é que os trabalhadores do distrito, quando souberam que nós iriam parar aqui hoje, cruzaram os braços, todo mundo cruzaram os braços em apoio e defesa deles. Então, parabéns a todos e vamos continuar chamando a imprensa para divulgar. Vamos chamar também os sindicatos, que provavelmente daqui a duas semanas vão parar geral, para nós todas. Muito obrigado pelas suas informações. Também os trabalhadores aqui do setor petroleiro estão por aqui nesta paralisação. Por conta disso, o trânsito ficou bastante complicado aqui na área. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Vamos continuar falando, só que dessa vez de política. Vamos falar sobre a novela. Eu costumo chamar de novela porque Coari, a cada dia que passa, tem um novo capítulo e enquanto isso vem acontecendo, a cidade fica sem um processo fundamental dentro da democracia que permite que os benefícios dos impostos que são pagos cheguem até a população. Chama-se governabilidade. E a cidade de Coari, nessa legislatura de 2012, 2016, não tem tido a oportunidade de ter um processo de governabilidade, isso porque já passaram por lá, acho que quatro prefeitos e o negócio continua mudando porque ontem o pleno do TRE derrubou uma liminar que impedia a diplomação de segundo lugar nas eleições de 2012, Raimundo Magalhães. Isso traz mais uma vez uma mudança política na cidade que já está cansada de tantas mudanças e precisa ser efetivamente governada. Vamos acompanhar aqui na tela os detalhes. A votação da liminar chegou a ser adiada por cinco vezes. O pleno entendeu pela cassação da liminar em face da ausência de previsão legal. A decisão assegura a diplomação do segundo colocado na eleição de Coari. Até agora, Coari já teve quatro prefeitos interinos e atualmente quem responde pelo município é o presidente da Câmara, o vereador Iranilson Medeiros do DEM. A discussão da liminar girava em torno da possibilidade de anulação dos votos de um dos candidatos a prefeito de Coari, Arnaldo Mitoso, que teria sido votado mesmo estando inelegível. O que anularia, junto com os votos de Adail, mais de 50% dos votos e seriam obrigatórias novas eleições do município. Mas a situação de Mitoso ainda está sob análise do TSE. Por ora, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de ser nomeado segundo colocado Raimundo Magalhães é a que deve ser cumprida. Exatamente, ou seja, mais uma mudança em Coari. Para se entender o que aconteceu em Coari em 2012 nas eleições para prefeito, dois candidatos ficha suja conseguiram eliminar na justiça que permitiam que eles participassem de maneira regular das eleições do processo eleitoral. Um desses candidatos ficou em terceiro lugar, foi Arnaldo Mitoso, o outro foi eleito Adail Pinheiro. Adail Pinheiro teve o mandato cassado recentemente pelo TSE. Aí assumiria automaticamente Raimundo Magalhães, segundo colocado nas eleições. No entanto, houve um pedido na justiça, a entrada de uma liminar, que impedia a diplomação de Raimundo Magalhães, porque existe um processo tramitando no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas contra Arnaldo Mitoso, terceiro colocado, e que se tivesse os seus direitos políticos cassados, os votos também seriam anulados, assim como aconteceu com Adail Pinheiro. Portanto, mais de 50% dos votos nas eleições, o que apontaria para uma nova eleição em Coari. Essa liminar foi derrubada e agora a Coari vai ter mais um prefeito. Está aqui ele, Raimundo Magalhães, que deve ser, Raimundo Magalhães do PSD, que deve ser diplomado ainda esta semana, tudo indica. São 11 horas e 19 minutos, vamos em frente com o programa agora, o programa da comunidade, você que está chegando nesse momento. Fique atento, Marcelo Asmar está vindo aí com aquela dica, aquele recado de todos os dias. Marcinha? Olha só, Amaral, o enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben, mas atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça calcitran. Calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade, vive com farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lajma. São 11 horas e 20 minutos, intervalo rapidinho ainda. Nesta edição do programa Agora, vamos falar do perigo que a enchente traz no encontro de pessoas com animais venenosos. É uma questão séria e que traz prejuízos relativamente complicados para a população que mora em áreas de risco. Daqui a pouco a gente volta com essa e outras informações na tela do programa da Comunidade 1121. Até já.